A mais antiga potência espacial da galáxia recruta Kirk e Spock para um grupo de elite. Sua missão? Resgatar uma relíquia sagrada perdida, a fim de evitar uma guerra em escala galáctica. Este é The Jihad, o último episódio da primeira temporada da série animada de Jornada nas Estrelas, que vamos revisitar agora. Bom, essa história nasceu com Steven Kendall, roteirista já bem familiar dos fãs de Star Trek, afinal de contas já era a sua quarta história para Star Trek, a primeira delas a não envolver o grande personagem pelo qual ele é mais conhecido, Harry Mudd. Ele que escreveu duas histórias do Harry Mudd para a série clássica, escreveu uma também para a série animada, Mudd's Passion, e propôs essa história para DC Fontana pela primeira vez, ele vem com uma história que não tem a ver com o Harry Mudd e consegue emplacar essa história. Ele que tinha contribuído também com roteiros para a série Missão Impossível, que era uma série meio irmã ali da série clássica, contemporânea e tal. Inclusive, quando acabou a série clássica, o Leonard Nimoy, o Sr. Spock, pulou da série clássica para Missão Impossível. E aqui ele replica o modelo de Missão Impossível, mas para um episódio de Star Trek, né? Um grupo aí reunido, um grupo de elite com várias habilidades diferentes que precisam resolver uma missão de alta complexidade. É o mesmo formato aplicado a Star Trek e o Stephen Kendall, nesse caso, tinha um objetivo muito claro de transmitir uma mensagem. Algo que não era fácil de você fazer na televisão naquela época, mas Star Trek em particular, como o Gene Roddenberry mostrou muito bem, servia muito a esse propósito. E aí ele emplacou para discutir um tema que você esperaria em qualquer lugar, menos num programa infantil, programa Infanto Juvenil como era a série animada, que é o tema da Guerra Santa, né? Quer dizer, o uso da motivação religiosa para disparar um conflito violento. E, como sempre, como manipulações de ordem política acabam influenciando e usando a religião apenas como um instrumento para provocar esses conflitos. É óbvio que é um tema super adulto, super complexo. Como existem aí outras nuances de conteúdo adulto no episódio, como, por exemplo, a Lara que fica o tempo inteiro dando em cima do Capitão Kunk, o Capitão Kunk, notavelmente, refreando aí seu espírito cavalheiresco e falando Lara, nós estamos aqui a trabalho e tal. Mas isso também é um elemento meio adulto. Mas, apesar disso, também tem toda uma trama, uma aventura aí mais simples que atende ao público Infanto Juvenil. Então é um episódio que entrega tudo. Se ele entrega bem ou não, é uma questão de opinião. Eu, particularmente, acho que ele é muito monotônico ali. Ele não tem uma escalada de perigos, nem uma escalada da resolução de problemas. A coisa é meio simplória e meio, digamos, monótona. Então eu não acho que ele seja um episódio muito bem sucedido. Mas, sem dúvida, que ele tem uma proposta interessante e traz alguns elementos interessantes que a gente não tinha visto ainda em Jornada nas Estrelas. Mais uma vez, a gente tem uma referência às civilizações antigas, que é sempre uma coisa interessante a se fazer. E é intrigante esse conceito aí dos Vedalas, né? Essa civilização aí que seria uma espécie de civilização anciã, viva ainda na galáxia e tal. Pena que não foi mais explorada adiante. Mas é interessante essa noção de que a gente se acostuma a ver muito em Star Trek as potências espaciais mais ou menos niveladas, né? E aí nós temos essa civilização que estaria um pouco mais avançada, mas não tão avançada como, por exemplo, os Métrons ou os Organianos que a gente viu na série clássica. Interessante essa proposta aí, que acabou não sendo explorada depois na franquia. E a gente vê também as limitações da animação. Um dos problemas que esse episódio tem é justamente a dificuldade de você contar uma história que tenha mais ação nesse planeta maluco aí, esse planeta cheio de atividade geológica, se você não tiver uma animação de qualidade. E o episódio peca por isso. A gente tem, por exemplo, um personagem central da história, que é o Char, né? Esse aí da civilização Skor, e eles estão justamente procurando esse objeto aí, a alma de Skor. É um objeto sagrado aí desse planeta, supostamente legado pelo líder do planeta que pacificou o povo, e aí com o sumiço dele, o pessoal tá querendo voltar pra guerra. E o tal do Char é uma reciclagem de um dos pesquisadores que a gente vê ali próximos ao Guardião da Eternidade em Yesteria, né? O episódio clássico que mostra a infância do Spock. A gente já tinha visto aquela criatura em forma de ave ali. Aqui eles basicamente reciclaram. Embora seja outro alienígena de outro planeta, eles reciclaram a animação. E não é a única reciclagem que a gente vê nesse episódio. Também temos as criaturas aladas, que apareceram pela primeira vez em The Infinite Vulcan, voltam aqui, depois de terem aparecido no episódio anterior, The Eye of the Beholder, em mais uma outra coisa desconexa, né? Então é a terceira vez que a mesma animação e a mesma criatura representa criaturas diferentes aí na série, mostrando realmente que havia um desafio, ainda mais chegando aí ao final da temporada, de entregar esses episódios sem lançar mão dessas artimanhas aí de reciclagem. As próprias naves ali que se encontram no planeta são uma reciclagem de desenhos também de The Time Trap. Então assim, muita reciclagem pra entregar o episódio. E nós temos algumas atuações curiosas do ponto de vista das vozes. O James Doohan, que não aparece como Scott, mas faz aí o Sord e o Char. E o David Gerrold, o roteirista, isso mesmo, autor de The Trouble with Tribbles, ele aparece aí como M.Tree Green e ele basicamente pediu pra fazer um papel pra obter um cadastro no sindicato dos atores, implorou pelo papel e conseguiu. E por fim a Jane Webb, que fez a Vedala e a Lara, porque a Majel Barrett estava enjoada, grávida, do Rod Roddenberry e não conseguiu fazer o seu trabalho aí nesse episódio. E aí e aí E aí E aí Tchau, tchau.